A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço O castigo que me traz a paz Não existe mais Teu amor que rebrou os trilhões Livre, minha graça me fez Livre, o castigo que me traz a paz Não existe mais Teu amor que rebrou os trilhões Teu amor que rebrou os trilhões O plano da redenção Me transportou para a luz Não sou refém da própria sorte Eu sou livre pra declarar Que o meu amor é Teu Que o meu amor é Teu Meu amor é Teu Verdadeira, nem te indivisou Teu amor me capturou Que o meu amor é Teu Meu amor é Teu Que o meu amor é Teu Meu amor é Teu Verdadeira, nem te indivisou Teu amor me capturou Livre, a graça me fez Livre, a graça me fez Livre, o castigo que me traz a paz Não existe mais Não existe mais Teu amor quebrou os trilhões O plano da redenção O plano da redenção Me transportou Me transportou Me transportou Para a luz Não sou refém da própria sorte Eu sou livre pra declarar Meu amor é Teu Meu amor é Teu Meu amor é Teu Verdadeiramente Me capturou Me capturou Que o meu amor é Teu Meu amor é Teu Que o meu amor é Teu Verdadeiramente Eu sou Teu amor me capturou Vocês Expressem sua liberdade ao Senhor Me pilotou Meu amor é Teu Que qual é a Sua Amor em Teu Meu amor é Teu Miνηção Meu amor é Teu Meu amor é Teu Corrindo Verdadeiramente missou, Teu amor me capturou Se Cristo nos libertar, verdadeiramente seres livres Verdadeiramente missou, Teu amor me capturou E pra você que tá fazendo aniversário hoje, felicidade! O texto, o seu presente, tá no vídeo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 Lancem sobre ele toda, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês Felicidade! Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim